Queridos amigos e irmãos, no evangelho deste décimo domingo do tempo comum, Jesus perguntando quem é minha mãe e os meus irmãos, nos leva a discernir se estamos com ele ou contra ele. Somos dele de verdade ou estranhos a ele? Estamos dentro de sua comunidade ou fora? Escutamos ou não o seu chamado? O seguimos ou queremos que ele nos siga? Nos deixamos agarrar por ele ou queremos agarrá-lo? Aceitamos o seu perdão ou o rejeitamos? Escutamos o Espírito ou o blasfemamos? Todas estas perguntas tocam a questão da nossa salvação, que consiste em estar com ele assim como é na realidade, e não como nós gostaríamos que fosse. A passagem do evangelho deste domingo começa dizendo que os seus discípulos não podiam comer pão. E termina com as palavras de Jesus dirigidas aos que estão sentados ao seu redor para escutá-lo. Eis minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus. O verdadeiro alimento do homem é a palavra que sai da boca de Deus, que expressa a sua vontade. Esta é plenamente cumprida por aqueles que estão ao redor dele para escutá-lo. Mais tarde, a voz da nuvem confirmará dizendo Este é o meu filho amado, escutai-o. Ele é a palavra eterna do Pai. Escutando a Ele e a Sua palavra, nos tornamos Sua mãe e seus irmãos. Mãe como Maria, porque Ela tem o poder de fazermos como Ele. De fato, nós nos tornamos a palavra que ouvimos. O Pai nos quer ouvintes do Filho porque nos quer filhos. Nos coloca em contato com Ele porque nos quer como Ele. Pertencem ao barco de Cristo, que é a sua igreja, não depende de privilégios. Os seus parentes, segundo a carne e o sangue, ainda não fazem parte dela, da mesma forma como os sabidos, que se arvoram a julgar a todos até o próprio Espírito. Os seus parentes, diz o evangelista Marcos, queriam prendê-lo porque pensavam que estava fora de si. Em lugar de segui-lo, querem levá-lo de volta para casa. Aqui percebemos a luta entre Jesus e os seus. Ele quer que nós o sigamos e nós queremos que seja Ele a nos seguir. Desta forma, a fé fica totalmente revirada e nós, em lugar de servi-la a Ele, acabamos nos servindo dEle. Diz o texto do evangelho que queriam prendê-lo. Esta é a palavra-chave também da paixão. Jesus é amor e dom. Quem quer se apossar dEle, acaba matando. Apossar-se dEle é, de fato, o contrário de amar, de dar a vida. Assim como o doar é a essência de Deus, é o princípio da criação, da mesma forma, apossar-se é a negação prática de Deus, é o princípio da destruição. Apossar-se é o instinto fundamental do homem que não conhece a Deus. Em lugar de dizer, sim, obrigado, diz, é meu. Para os seus parentes, Jesus deveria ter um pouco mais de bom senso. Deveria investir melhor as suas qualidades para conseguir mais, para poder mais, para valer mais. Mas não são estes os meios úteis para o triunfo do bem, para tirar o poder do mal, confundir os maus e para promover a glória de Deus e de seus eleitos? Jesus, Jesus não entra nesta lógica. Jesus, pelo contrário, simpatiza com os maus e descuida dos seus próprios interesses. Podemos prever que com a sua bondade e a ingenuidade, acabará em maus lençóis. Estão fora de si, está louco, dizem os seus parentes. Os parentes de Jesus confundem a inteligência com a esperteza. Consideram sábio, não quem procura o bem e a verdade, mas aquele que procura aquilo que é útil, que procura as próprias vantagens. Este apelo dos parentes de Jesus ao bom senso, assim como acabou desviando eles de Jesus, acabará mais tarde desviando também Judas e os outros. Jesus foi e será rejeitado. Então, agora e sempre, tanto pelos amigos como pelos inimigos, pelos que estão próximos como por aqueles que estão distantes. Todos iguais, até quando não nos convertermos? Exatamente porque ele escolheu o caminho da pobreza, da humildade, da pequenez. Mas esta sua loucura é sabedoria de Deus. E enquanto o homem com a sua sabedoria mata a si mesmo, Deus com a sua loucura o arranca com o poder da sua doença mortal. Estar com Jesus, ficar com Jesus, exige a mudança do pensamento do homem para o pensamento de Deus. É uma mudança de direção de 180 graus, uma guinada da própria vida na direção de seus passos. Sem esta conversão radical da mente e do coração, nós ficamos fora da sua família, mesmo se formos parentes dele, segundo a carne, e pensarmos de amá-lo e querer-lhe bem. Na verdade, nele, muitas das vezes amamos a nós mesmos e os nossos projetos prontos a segui-lo quando ele nos segue e a confiscá-lo quando ele não nos segue. Este amor, se não se purifica, chama-se egoísmo. E é uma tentativa de assimilar ele a nós, em lugar de nós nos configurarmos a ele. Os parentes de Jesus levaram consigo também sua mãe. Ela certamente, já no princípio, tinha passado da maternidade da carne à aquela no espírito. Antes, esta foi a causa daquela. De fato, concebeu no ventre porque antes tinha colhido no ouvido a semente da palavra, guardando-a, deixando enraizar e crescer até a sua estatura plena. Estes parentes mandam os discípulos chamarem Jesus para que fiquem com eles. Ficam assim invertidos os termos do chamado e da missão. Quantas vezes chamamos o Senhor para convertê-lo e encaixá-lo nos nossos planos, em lugar de nós nos converter e responder ao seu chamado. Se os seus parentes são estranhos, a multidão de estranhos, na escuta de sua palavra, se torna uma verdadeira família. Senta ao seu redor. Ele é o centro deles. Ele é o único Senhor, o único centro ao redor do qual se cria uma verdadeira comunhão e uma autêntica harmonia. Escutando Jesus, palavra do Pai, nos tornamos como ele, seus irmãos e suas irmãs. Quem o escuta, não somente se transforma nele, tornando-se irmão e irmã dele, mas participa misteriosamente da mesma maternidade de Maria que o gerou para o mundo. A verdadeira família de Jesus é formada por aqueles que o escutam. A sua palavra é a verdadeira semente da qual crescem os filhos de Deus. a nós, agora, sermos de verdade irmãos e irmãs de Jesus, escutando a sua palavra e fazendo a vontade do Pai. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.